Olá, meus amados. Hoje eu gostaria de trazer a mais algumas mensagens sobre o nosso Jesus e a importância dele como prova que ele foi, é, o verdadeiro Messias. Mas para isso, precisamos relembrar algumas passagens. Porque o próprio Jesus perguntou aos apóstolos o que eles achavam que ele era. E os discípulos reconheceram e disseram que ele era o Messias. E ele ainda divertiu que deviam estar preparados porque ele seria crucificado. Mas houve várias passagens, como aquela que Pedro disse para dispensar o povo porque não tinham alimento. E o que Jesus disse? Dêem o nosso alimento. Aí eles dizem, só temos cinco pães e dois peixes. Quando Jesus levanta os dois cestos e abençoando, multiplica ao ponto de alimentar todas aquelas pessoas e outros grandes sinais. E teve uma passagem que ele fala sobre uma tocha de fogo que ninguém coloca embaixo de um colchão. Mas sim a disposição de todos para ver a luz. até os discípulos. Mesmo não tendo certeza no caso de Pedro, para entender, ele até conta aquela parábola do semeador das sementes que caíram entre as pedras e não tinha umidade. Outras entre os espinhos que abafaram e as que caíram em terra boa cresceram e produziram. Então ele diz que era necessário falar em parábolas porque muitos não iriam entender a mensagem dele. E acho que até hoje muitos ainda não alcançaram como devemos reagir durante o nosso dia a dia. Bom, ele sempre viajava junto com os doze discípulos anunciando essas coisas. e no caso, por exemplo, de Maria Madalena, quando as pessoas ficam horrorizadas por ele recebê-la no jantar, ele conta uma história que quando nós devemos quando não, duas pessoas quando deve que fosse perdoado qual deles amaria mais a Deus? Aí o pessoal respondeu que é o que devia mais. então foi quando ele disse que é realmente isso que quem mais devia mais capacidade teria de amar a Deus. são muitos ensinamentos que ensinam a amar os inimigos porque ele dizia que Deus é bom para os ingratos e para os errados também. Olha que linda mensagem. pediu para não julgarmos para que Deus não julgássemos a nós que perdoássemos para que Deus perdoasse a nós que dessemos que Deus daria para nós que a mesma medida que usarmos Deus usará para nós ainda disse porque olham para o cisco que está no olho do seu irmão e não olham para o cisco que está em seu próprio olho felizes são aqueles que ouviram as palavras e obedeceram todos que tiveram dúvidas que ele era o messias queriam provas e foram muitas as provas inclusive o Tomé que só acreditaria vendo que ele foi ressuscitado e ele mostra a mão gravada inclusive eu vou deixar no finalzinho uma passagem dessa de Tomé que precisava ver para clear então é o que eu digo Jesus ensinou o amor incondicional será que nós temos que ver para crer precisamos refletir e abençoar a todas as pessoas orar em favor das que nos maltratam e quando ele diz que se dessem um tapa na cara oferecesse outro lado o que seria esse outro lado seria a compreensão a benevolência com as pessoas que ferirem a gente isso é a outra faz fazer pelas outras pessoas o que queremos para nós porque se amarmos somente quem nos ama que recompensa haverá nisso e se fizermos o bem só os que fazem bem a mesma coisa né então uma boa reflexão e muito obrigada a todos nós vimos o senhor se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado de maneira nenhuma crerei paz seja convosco põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos e chega a tua mão e põe-na no meu lado e não sejas incrédulo mas crente senhor meu e deus meu tomé porque me viste creste bem-aventurados os que não viram e creram e creram que nem é que nem o espet fitting de novo é que nem que nem aentee ou